Oi, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica para você que está procurando um procedimento para renovar a sua pele. Nós estamos na época ideal para fazer peeling, que além de renovar, clareia naturalmente a sua pele. Entre os principais benefícios estão a diminuição de acne, a diminuição das manchas e linhas de expressões na pele e melhora totalmente a viscosidade da pele. Alguns cuidados que a gente tem que ter após o procedimento do peeling é passar o protetor de 4 em 4 horas, não se expor ao sol após o procedimento e não tocar na pele, pois ela está sensível e não esqueça de hidratar muito bem para que ela se mantenha saudável. E lembrem-se, o peeling químico só pode ser aplicado por profissionais habilitados. Ficou com alguma dúvida sobre o procedimento? Agende o seu horário e marque uma avaliação. E aí